O combate, esse é um combate na categoria até 69 quilos e quando o combate começar o árbitro responsável será Evandro Almeida. Gostaria de convidar o atleta para comparecer ao ringue no corner azul representando a BBM Team de Iberê, é Thiago Santos. E o seu adversário, o corner vermelho, representando a boxe velha guarda de Belo Horizonte. Convidamos para comparecer ao ringue, Tedresson. Mãe, o combate, o armazenizador, estando do lado, o sufoco, o despejo, desilusão, ação do tempo. Estorilado, saque e blácoa, o grande aumento do medo. Há médicos no correrão, a cela, o pátio, o redondo. Em todos os cantos, mas eu conheço o sistema, meu irmão. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA